No dia 31 desse mês, acontecerá um leilão que ocorrerá simultaneamente nas modalidades presencial e online de mais de 300 veículos retidos ou abandonados que foram recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal da Delegacia de Caxias e não foram procurados pelos proprietários após notificações. Para o inspetor da PRF, Lindon Marrocha, serão todos os veículos do posto da PRF de Caxias e Bacabal. Os veículos estão à disposição nos dias 27, 28 e 29 dentro desses três pontos. Lá no site também você vai verificar os dias em que cada ponto poderá ser visitado e qualquer pessoa poderá participar, desde que seja maior de idade. São vários tipos de veículos, entre automóveis e caminhões. O leilão será transmitido ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, através do site www.vipleilões.com.br. O interessado basta acessar a internet e se cadastrar. Os interessados em participar do leilão online deverão se cadastrar no portal da Vips Leilões, observando as regras estabelecidas e aceitando as condições de venda previstas para o certame. Entre os veículos, a maioria são motocicletas. Um total de aproximadamente 300 veículos estarão distribuídos dentro desses três pontos. Um ponto na sede da delegacia, outro no posto da PRF na BR-316 e um num pátio credenciado em Bacabal. Lá no site da Vipleilões terá o endereço desses três pontos.